Água Eu sou o Francisco com sua transposição No meu Nordeste o progresso vai chegar Se é que o Brasil agora está na mão certa Na contramão meu sertão não vai ficar Prioriza esse projeto, seu doutor E deixa o rio desaguar Prioriza esse projeto, seu doutor E deixa o rio desaguar Esse projeto centenário vai vingar E com certeza será nossa redenção Vamos ter muitos hectares de terra Tudo irrigado é água pra mais de um milhão O jaguaribe tá sequinho, seu doutor Rio Piranha, Zapode e Castanhão O jaguaribe tá sequinho, seu doutor Rio Piranha, Zapode e Castanhão Água sai de Cabrobó Parnamirim, Salgueiro até Jatim Deixe o rio desaguar, doutor Pra acabar com o sofrimento daqui Água sai de Cabrobó Parnamirim, Salgueiro até Jatim Deixe o rio desaguar, doutor Pra acabar com o sofrimento daqui No São Francisco com sua transposição No meu Nordeste o progresso vai chegar Se é que o Brasil agora está na mão certa Na contramão meu setão não vai ficar Prioriza esse projeto, seu doutor E deixe o rio desaguar Prioriza esse projeto, seu doutor E deixe o rio desaguar Esse projeto centenário vai vingar E com certeza será nossa redenção Vamos ter muitos hectares de terra Tudo irrigado é água pra mais de um milhão O jaguaribe tá sequinho, seu doutor Rio Piranha, Zapode e Castanhão O jaguaribe tá sequinho, seu doutor Rio Piranha, Zapode e Castanhão